Onde é esse que tá? Lá, lá, lá. Ô, pará aí, tchau. Que os bons YouTube é on-in-nóis. Tô de olho em você, hein, vagabundo. Galera, tem que tirar a música, senão o YouTube on-in-nóis, tá ligado? Mas eu tô mostrando pra vocês hoje o Need for Speed Underground 2 remasterizado, eu tô ligado, que já saiu tem um tempo. E é remasterizado com retrace, tá ligado, rapaziada? Você vê, né, meu? Que é um boleiro. Eu tenho que parar de falar isso. Olha a boca, tu é muito chato. O Hokage tá aqui também comigo, o Yuri e o Top Term, né, gente? É isso aí, mano, se liga só. Vou mostrar pra vocês como que tá o jogo, mano, tá ligado? Eu dei uma mexida aqui, tem mais coisa pra mexer, mas você vê a fumaça aqui, ó, no canto. Olha só pra você ver. E eu tô jogando em 2K, rapaziada. Eu acho que o vídeo tá saindo em 2K pra vocês. Tem aqui, resumo de carreira, start new carreira. Eu vou na carreira só pra gente ver como é que tá esse carro, tá ligado? Soft one. É um bólido, meu. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. É, yes. Ó, e começa o Underground 2, rapaziada. Olha isso, mano. Eu tô com um monitor novo. Se você não viu, vai aqui no Instagram, arroba o Microsoft, tá ligado? Vocês vão ver. Ó, seis meses atrás. Vocês sabem o resumo do Underground 2? Se você sabe, deixa aí nos comentários. Ó, a gente tinha um R34, né, se eu não me engano. Ó, nós éramos um bichão, velho. Nas pistas. Quebrada. Ó, velho. Se vocês quiserem, se tiver mil likes. Mil likes, eu vou trago pra vocês no próximo episódio, tá? Olha, eu era um bichão. Eu não acredito que há ninguém fora que possa te ver. Gostei dessa lista amarela, eu posso tentar fazer. Tá replicado depois. Aí, o que aconteceu? Eu nem lembro da história, mano. Por isso que eu tô aqui esperando pra gente dar uma olhada. Ó. É tipo o Most Wanted, parece, né? Ô, Rocket, você já se jogou isso? Você sabe como é que é? É tipo o que a gente vê. Hã? Eu sei que eu vivia só nesse jogo do Play 2. E você lembra a história toda? O que vai ser? Lembro, lembro. E o que que acontece? Por que esse R34 tá azul aqui é qual? Era o nosso mesmo? Hã? Ele é destruído, se eu não me engano. Ele é destruído? É. É, mano. Você vai pra uma... Uma emboscada, mano. Ah, aí eu acho que eu cheguei na emboscada com a Hummer, né, H2. É, é isso mesmo. Que doideira, meu. É um bólido, meu. Hã? Capotou, capotou. Bixi. É aquele R350 e a mulher pega a gente no aeroporto, é isso? Não, aquele carro tá esperando a gente... Pra gente pegar lá no aeroporto. Tá esperando pra gente pegar. Tá, mas o que que acontece? Ela empresta o carro. Ah, ela empresta o carro pra gente. Isso. Ah, olha lá, dias atuais, a gente descendo no aeroporto. Que doideira, mano. Mano, se vocês quiserem, velho. Deu uma nostalgia. Eu posso fazer até o final do ano. Need for Speed in the AirGround. Need for Speed in the Moshuamp. Need for Speed in the Carpool no canal. A série é completa. O que que você acha, ô? Morro, Kage. Topo. Vocês apoiam? Deixa aí. Tudo bem. Eu sempre comecei a jogar esses jogos, mas nunca terminei aqui no canal. E eu quero terminar todos pra vocês em 2024. Tem essa carta aí, ô. Meu inglês tá bem enferrujado. Meu carro tava lá em um bom jardim. Aí, só tava lá em um bom jardim. Meu carro. Aí... Eu sei que tem inscrito ali, boa sorte, bro. Good luck, bro. É. Good luck. Nós chegamos. Ui. Não, detalhe, né? Agora é dois carros. Retrace on. Tá ligado? RTX como? Daquele jeito. Trabalhando forte. E o Zê tá lá me esperando na porta. Maneiro. Eu poderia ter colocado mods a mais, fazer uma parada diferente. Mas eu queria testar o Retrace do jeito que tá. Tá ligado? Com o jogo 100% original. E a mulher tá conversando comigo junto. Vamos embora. Nossa, você é um bólido, né, meu? Parei, parei, parei. Parei! Eu percebi, no aeroporto, a pintura tá zoada. Falaram que era só no aeroporto que tá zoada. O resto é isso que tudo funciona. Vamos lá. Opa! Eu lembro que essas paradinhas aqui dá 50... Dá 50. De grana. Isso. Ah não, dá 25. Bora. Tem um lá dentro também. Tem dinheiro lá dentro. Mano, eu joguei tanto esse jogo. Que eu sei onde é que tem uns dinheiros, mano. Eu também lembro onde é que tem uns dinheiros? Todas as corridas à escondida. É. Nossa, esse jogo aí tem que ter um remake, um remaster, sei lá, mano. Tem que ter, mano. Tem que ter. Só o Head Tracer não ajuda, não. Nossa, mano. Mano, você não tá entendendo. O Head Tracer aqui tá tão da hora, mano. Que eu tô vendo... Que eu tô vendo... A seta... Do carro... Em cima, no reflete do carro. Eu tô vendo, só o Head Tracer. Eu tô vendo, só o Head Tracer. Tá bravo. Tá bravo o negócio, então. Tá bravo. Eu já juntei 75 aqui já, mano. Nossa. Ô, mano. Eu conheço essa cidade aqui igual eu conheço... Igual eu conheço... Sei lá. Forza Horizon 3. Do Pai do Paradise. Hã? Nossa. Antigo. Bora, rapaziada. Nossa, esse cara tá puxando eu aqui. Tem um S-34 ali na frente. Toma, ali. O S-34 não tá dando conta. O cara deu uma porrada ali no Tocó. Mano, tá bonito de ver, rapaziada. Não sei vocês, mas pra mim tá legal. Legal e bonito. Dá pra mexer mais alguma coisa? Tá. Tem tanto o Head Tracer aqui que o carro chega a estar quadriculado. Porque a textura não era pra ser isso, né? Mas vambora, meu. Já juntei ali pra não dar ruim. Bicho, mano. Essa aqui vai ser uma mão com açúcar. Deixa eu ver se dá pra voar. Fazer a caxinha. Hã? Eu acredito que eu posso voar. Eu acredito que eu posso voar. Que difícil, meu pessoal. É. Bora. É o bom que dá. Bom que dá pressão pra rapaziada. Bom que dá pressão. Bom que dá pressão. Deixa eu ver o de trás. Nem tá de perto. Nem tá perto. Se vocês quiserem depois, mano. Eu deixo pra vocês. Da descrição bonitinha aí. É. Conquistar essa parada. É chato pra configurar pra dedéu. Tá ligado? Não é um negócio fácil de configurar. Mas fica bom. Fica bom. Fica melhor do que o jogo original, né? Vambora. Duas voltas. Já tô lojão do primeiro colocado. E eu não sei que carro que eu vou terminar, não, meu. Eu quero terminar com um carro bem maneiro, velho. Tem o Airzone Stone, tá ligado? Nossa, mano. Mano, pode falar o que quiser. A disabilidade desse jogo é maravilhosa. É maravilhosa. Eu acho que é uma das melhores que eu já vi até hoje. Papo 10. Ó, pra você ver. Nós estamos em 2024, tá ligado? O jogo saiu lá em 2000 e lá vai Pedrinha. 2005, se eu me engano, 2004. Mano. Legal. Vocês têm noção que a disabilidade é muito boa. Até hoje. Os padrões de hoje em dia. Sério. O modo de drift. Mano. Vai ser difícil os caras tentarem fazer. Os caras conseguirem acertar a mão de novo assim. Por quê? Não, querido. Hã? Tem muito jogo hoje que a disabilidade... Nossa, da Maria, né? É, mano. Caraí. Impressão, a chuva tá preta. Ganhamos com 12 segundos de folga. Tá ligado? Aqueles segundões cruciais. Maneiro. Sabe como é que eu jogava esse jogo na Lan House, mano? Faz tempo. Aí, tipo assim, eu tinha minha conta. Ih, mano, minha conta tinha uns carros maneiros, velho. Tinha um R-84. Aí, tipo assim, dava pra jogar com Lan, né? Não sei se vocês sabem. Ah, pode fazer a brilha, né? É, isso aí, gente. Aí, mano. Hã? Nós postava racha, postava coca-cola. Tá ligado? É, ué. Rapaz, isso aqui era o bet online naquela época. Hã? Bé. Mano, meu carro ganha do seu, não? O meu ganha do seu. Então, bora na coca. Bora. Quem faturava era a boleta da Lan House, né, velho? Eu sou chique, velho. Vou mais um aqui. Vou mais uma sprint pra ganhar mais uma grana. Se você que nunca jogou underground, mano, faz o jeito que eu tô fazendo aqui. Faz as corridas primeiro. 300 para fazer. Porque depois você vai ter um pejôzinho, velho. Ou um civiczera. Caiu uns pedaços. Pega ele aqui. Aproveita que ele tá contigo. E embarca. Tá ligado? Puxar o Cabral. Toma ele de ladinho. De ladinho é mais gostoso. Mano, olha esse gráfico, velho. Eita, lá ele, meu. Não, sabe o que é o mais da hora desses jogos? É que não tinha assistência de direção. Bola esses meninos leite com pera. Hoje em dia, todos os jogos que foi, eu tenho aí assistência. É, ou era esse, o Gran Turismo. Ou se jogava. Ou se julgava, meu parceiro. Entendeu? Tem que dar só a vida ali, fazendo a coisa. É, não tem linha de traçado, linha de frenagem. Existe o melhor, meu parceiro. É o nu e cru do bagulho. Entendeu? Agora eu vou entregar o Z, né, mano? Vamos lá na garagem. Vamos ver o que tem lá na garagem. Caralho, não é concessionária. Ó, eu sei onde é que tem cada loja, mano. Eu conheço as lojas da cidade inteira. Olha, aqui tem uma, que é a... a laranja, eu acho, seu negócio. Não é azul. Eu sei que tem loja. Ó, aqui na praça tem uma vermelha, que é a de visual. É isso? Ó, você liga. Vai chamar a porracha mesmo? Bora! Chamou a porracha. Peraí, o cara chamou a porracha, velho. O cara chamou a porracha, vou deixar. Não vou deixar barato, não. Vamos lá. O que você disse? Não vou deixar barato, não. Vou tacar ele na rodovia. Tem um batidão ali. Ó, mano. Eu gostava de fazer esse dico. Esse aqui, ó. Ó, ó lá. Quer ganhar desse, eu ia fazer isso aí, ó. Dá a minha volta. Mano, eu sei a manha do jogo toda, velho. Como é que pode? Será que eu joguei pouco tempo? Eu acho que não. Ó, mano. Até a concessionária não precisa nem do mapa pra saber onde é que é. O chute aqui já tem quantas horas aí. Hã? O chute aqui já tem quantas horas. Não entendi. Mais ou menos quantas horas o ato já joguei? Ah, mano. Umas oito horas. Acho que foi o jogo de corrida que eu mais joguei na minha vida. Não, mentira. O jogo de corrida que eu mais joguei na minha vida foi o Gran Turismo 2. O segundo o EnderGrow 2. Temos aqui um Civic. Um Civic, caceta. Um Peugeot. Eu falei, Civic. Desagradável. Esse é o bichão mesmo. Peugeot 206. Temos um Ford Focus. Temos um Corolla. Temos um 240SX. Temos um Miatia MX-5. Temos um Honda Civic. É o queridinho da galera. Temos um Peugeot 206 agora. Como assim? Esse Peugeot 206 eu não conhecia, não. Deve ser de uma outra plataforma. Deve ser mod, né? Porque olha a porta. Não, não. Esse Peugeot 206, na versão de PC, tem esse carro. 106. Peugeot 106. E um Corsa. E tem um Corsa. Ah, isso aí se lembra na versão europeia que tem esses carros. Ah, é? É. É. Aham. Eu acho que eu vou de Peugeot. Nunca fui de Peugeot. Vou de Corsinha. O que vocês acham? De Corsa é sacanagem, hein, mano? O Peugeotzinho fica até bonitinho, mano. Depois que a gente mexe. Ó. Eu já fui de Civic já uma vez. Eu vou... Eu vou de... Eu vou de... Nossa, mano. É foda. Eu vou com esse aqui. Eu vou com um outro Peugeot, só que o 106. Eu não acredito que eu peguei um Peugeot. Não. Eu vou lá trocar essa jossa. Vou. Não fica bonito, mano. Eu nunca vi esse Peugeot. Não, eu quero ver. Eu quero ver como é que é. Mike indeciso. Bateu uma indecisão agora, mano, na minha mente. Eu vou porque é um carro que eu não conheço. A versão europeia tem esse carro e o Corsa, é isso? É. Que doideira. Eu nunca joguei essa versão, mano. Se você procurar na internet, você vai ficar fácil. Acho. Não, eu tô jogando ela agora. Eu tô falando que eu nunca joguei. Ah, tá. É. Se bater mil likes, eu libero o download. Eu faço série, tá ligado? Isso é maneiro. Aí eu vou deixar configurado mais ou menos do jeito que tá o meu aqui. Pra vocês jogarem. Mas eu posso falar uma coisa pra você. A minha placa de vídeo, ó. 40, 60. Ela tá gargalando esse retrace aqui. Então vai na manha, mano. Lúcio tem sabedoria. Hã? Vai calçado, vai calçado. É. Caramba, mano. Que funking desse jogo. É maneiro, mano. Até acredita que foi o primeiro jogo que eu joguei no volante? Volante? É. No volante? No volante. Era um volante que nem era da Logitech. Nem lembro o nome do volante. Era um volante vagabundo de 90 graus de circulação. 90 graus de circulação. Eu trabalhava de repositor para os outros. E o segundo salário eu comprei esse volante. Doideira. Aqui estamos. O seu próprio espaço. Você pode colocar todas as suas partes. Não tenho partes. Não tenho partes. Não tenho partes do carro. Primeira coisa é ir na loja verde. Vamos para a loja verde. Será que eu ganho, mano? Do jeito que ele está aqui. Ah, tem uma loja verde aqui embaixo. Espera aí. Eu sei onde é que está a loja tudo, Beck. Vou instalar o que dá para instalar. Ah, falei que tinha uma loja verde. Mas não é a verde que eu preciso, não. Preciso da loja azul. Tá. Eu sei onde é que está, mas eu vou fazer essa corrida primeiro. Faça essa corrida primeiro aqui. E a gente vai embora. Primeiro vai ser de drift. Ah, não. De drift não é aquela corrida sem lido. Sabe qual que é? O RL? Hã? O RL? Não, o RL é com lido. O RL é uma das duas coisas com lido que vem. A URL é que libera carro. Vamos olhar, então. Isso aí. Isso é amizade. Perdeu amizade, não. Se não quiser, ele já ficou para trás do Peugeozinho, velho. Velho, mano. Peugeozinho está fazendo 100km por ouro, rapaz. Hã? É muita velocidade. Quem quer Sandero RS, meu? Ganhei, né? Facinho, tranquilo. Calma. 5 segundos na frente. E olha que... Que era pequenininha, né? Beleza. Mano, tem mais uma loja aqui na frente, ó. Essa era a parte legal. Você tinha que descobrir as corridas. Ele descobriu. Ó, tem um 5 queira ali. Opa. Joguei, mas... Eu vou enterar Milão. Vou enterar Milão, hein? Só que eu não paia desse negócio. Você não podia usar as peças de um para o outro. Senão seria bom. Ó, tem um de drag aqui. Será que o de drag eu dou conta? Fazer as corridas, né, mano? Eu vou com o carro original fazer drag. É só eu mesmo, mano. Aqui tem coragem. Primeira vez que eu dou um arrancadão na minha vida. Meu, o diabo, isso daqui. Pra ser o carro-chefe do canal hoje. Hã? Backbott, né? Sempre gostei do track dele. Hã? Esse cara ficou tudo pra trás, rapaz. Esse beijo. Eu não tenho é nitro. Esse cara fica com vontade. Mano, eu tô com o farol apagadão, mano. Você tá doido, mané? Ixi. Pô, foi um breu. Ganhei. Meu farol tá queimado. Se a polícia não pegar, eu vou. É engraxa o bigode. Ó, abriu o window tint. O que é o window tint? Não sei. Aqui, ó. Aqui tem loja de performance. Lembrei agora. Tem loja de performance aqui, ó. Vamos ali pegar. Lá de performance, edifisual. É outra edifisual, mano. Com quase certeza. Tomara que seja uma afina. Primeira coisa de tudo, mano, é abrir o bagulho todo, tá ligado? Mas não é pegar o chefão depois que nós ter perdido o carro aí. Alei que era verde. Outra loja verde. As lojas verdes eu lembro todas. Ah, tem uma vermelha pra cá. Pera aí. Eu vou passando. Uai, eu não peguei aquilo aí, não? Não peguei. Sobe? Primeirinha. Esguelado. Então uma vermelha pra lá de calma. É bom que eu já troca a cor, tá ligado? Bora. Mas eu já juntei 1.400, o carro todo original. Achei uma vermelhinha. Isso. Bora entrar. Colocou um azulzinho decente aqui, né? Vai colocar um azulzinho mais escuro? Não. O que eu peguei é o 106 e ele vem vermelho. Ah, tá. Ah, eu vou tacar ele um branquinho, vai. Tacar ele um branquinho, não tem como mexer em roda ainda. Ó, tem como enfrentar o motor, mas precisa do ECU instalado. Vou botar ele um branquinho. Tacar ele um branquinho. 010 ali de estrela. Aham. O brabo tem nome, rapá. Bora. Achei uma loja. Ah, eu sei onde é que tem agora. É só eu ir olhando, mano, o mapa que eu vou me habituando de novo, tá ligado? Aqui, ó. Quando o jogo é bom, né, mas você lembra de tudo. De tudo, mano. De tudo. Ah, lembrei, rapá. Azul aqui. Ainda tem aqui. Eu acho que tem do outro lado ali também, mano. Tá aí. Tá aí. Falei? Mano, você até onde é que tem o bagulho, mano? Meu Deus do céu, velho. Cobreminha, Microsoft. Cobreminha você. Eu acho que é o jogo que eu mais joguei, mano. Não tem como fazer, não. Se não é ele, é o Gran Turismo. Os dois batiam racha. Aí. Olha, aceleração. Top Speed. Ui. Quer ser um. Eu vou colocar um SCU. Tudo do Need for Speed. Cadê? Ah, vai do Jackson mesmo. Você já percebeu? Você já viu se a marca muda alguma coisa aqui, mano? A marca do... Como é? A marca das peças. Eu nunca... Nunca... Eu também nunca precisei procurar por esse muda. Não, né? Homem. Não. Doideira, né? Um carro que eu gosto desse jogo aí é o Hyundai Tiburon. Ó, o Tiburon é bom, mano? Agora o bicho tá esperto, hein? Não ia falar, não. Tá espertinho agora, hein, mano? Vamos fazer uma corrida agora pra vir aqui. Agora merece um sapatinho, né, mano? Merece um sapatinho? Ah, moleque. Joguei de lado. O azul clarinho, se eu não me engano, acho que é uma concessionária. Ah, eu não tenho dinheiro pra colocar, eu sou pobre. Deixa eu ver se tem um farolzinho. Nossa, que farol velho feio, mano. Isso aqui agride a sociedade. Quanto que tá essa bicha aqui? Quatrocentão. Tá, mas já sei qual que eu vou colocar. Relaxa, tá bom? O importante é motor, mano. Visual é depois, tá não, mano? Tem que ter motor. Ganhar corrida é visual, não. Motor. Eu deixei um izinho passar ali, mas deixa. Vamos fazer um circuitinho. Fazer uma corrida, fazer um sprint agora. Eu sei até a cor dos sprints, é verde, né, mano? Azul e roxa é circuito. Azul é drag. Não é isso? Isso aí, circuito. Amarelo é o RL pra ganhar carro. Amarelo claro é aquele outro lá, que eu esqueci. Eu sei nitro. Sabe qual que é? Quando não me engano é o String X, eu acho. É. Olha, rapaz, os caras aqui estão potentes. Nossa, esse cara de duas cores, coisa linda, agredindo. Alô, carro de baiã. Olha os baiã. Virou uma bagunça, 240SX que o difusou na entrada de ar no teto, que eu acho o String ridículo. Nossa, antigamente eu colocava muito de no carro, hoje em dia eu tenho recursos. Só que nesse jogo você é obrigado a colocar essas baianagens já. Por causa das revistas, né? Você tem que ter esse estrela. É, reputação. É, por causa da reputação. É foda. Mas é o que, né? Faz parte. Bora. Caramba, mano. Que nostalgia gostosa. Eu sei onde é que tu passa. Eu conheço as pistas tudo, mano. Muda não. É por isso que eu falo, mano. Os jogos bons veio só do 3x2, mano. Depois disso, cagaram tudo. Mas sabe qual que é o pai desse jogo? Ele obriga você a ficar no final com tudo fibra de carbono. É. Porque a fibra de carbono... O carro fica completo de fibra de carbono, você tá ligado? Eu já coloquei aqueles bodyguites inteiros no carro. De fibra, né? É, eu tô ligado. Aham. Por quê? Fibra dá mais... Dá mais reputação. Mas dá pra você fazer. Dá muito mais. Mas dá pra você fazer. O carro aí é novo. Eu não sei. A gente vai fazer umas experiências loucas, mano. Com tudo que a gente conhece desse jogo hoje. A gente vai fazer umas experiências muito doidas. Boa. Acabou 0-6. Próximo episódio, taco no sapatinho. E vamos fazer mais algumas coisas. Conto com o like de vocês, o joinha, beleza? Pra gente chegar aí e fazer o segundo episódio. Show? Valeu, rapaziada. Fui. Fui.